Oi gente, pra quem não conhece, eu sou a Dora Rodrigues, atleta pro IFBB E hoje eu começo mais um vlog pra vocês E hoje, hoje, cara, hoje não tem nada de interessante Eu até falei assim, eu vou fazer vlog hoje ou não vou? Falei, não, mas eu prometi pra vocês que eu ia fazer Que eu ia postar terça, quinta e domingo E pra eu postar quinta-feira agora, eu preciso fazer hoje, que é terça Senão não dá tempo pra minha editora editar Eu vou gravar o que vai acontecer hoje, gente Eu não sei o que vai acontecer hoje Não adianta eu falar que eu vou comprar roupinha pro Logan Não sei se o Coach Rubens vai poder à tarde Não sei da minha vida, tô ficando doida Tava ruim, agora parece que piorou Daqui a pouco a Monique tá aqui E enquanto ela tá aqui, eu dou um jeito aqui de arrumar minha cozinha Que tá bem sujinha É só, também é simples, viu gente Eu pego aquela louça ali e jogo aqui dentro Porque aqui já tem louça limpa Só falta guardar É muito simples limpar essa cozinha Depois eu vou treinar Antes de você começar a assistir vídeo, já deixa aquele likezão, gente E já vai comentando aí Que vocês sabem que agora eu tô pegando alguns comentários E tô respondendo aqui nos meus vídeos Então já começa a comentar aí, tá bom? Aí quem chegou aqui? É ela, novamente, Monique Gente, é ela que cuida também dos gatos Quando a gente vai sair, né? Mito, não faço feio não Hã? Falando, Mito, não faço feio não aqui É? É isso Vamos lá, levar o cafezinho pro coco Opa, peguei errado Aqui, ó E já vou trazer também um neném Dela Tem um neném aí? Oi, neném Quer essa bocona suja? Oi, neném da mamãe Oi, coisa gostosa Ele não quer conversar Tudo bem, amor? Uhum Você tá bem? Mais ou menos Por que mais ou menos? Meu pescoço tá bom Ainda Amanhã Não, quinta-feira o Quiroprata vem aqui Tá? Você não quer rir? Você não quer fazer piadas? Uhum Você tá de poucas piadas hoje? Estou com amor Gente, esse carrinho é muito bonitinho, né? Mas ontem eu tentei colocar ele pra poder passear Monique, ele não quis Deu certo? Ou seja, colo É, eu acho que eu vou ter que colocar aquele O car seat, sabe? Porque dá pra pôr no lugar Ele é lindo Daí o car seat fica mais de pé Eu acho que é por isso Que esse aqui fica muito deitado Eu não sei arrumar ele não É Mas foi uma boa caminha pra aquele meninão lá Que aproveitou e dormiu Tudo certo? Olha a cara dele Falei, eu já conheço a câmera Ai, meu Deus, Giselle Ai, que coisa mais fofa da mamãe É, você? É, descabelada? Ah, gente, sabe o que eu queria falar? Nossa, eu começo a fazer as coisas, gente Ó, esse é um defeito muito grande que eu tenho Começar as coisas e não terminar Eu começo a fazer as coisas, ó Já comecei a guardar a louça aqui Parei Aí fui fazer outra coisa no celular que tá ali Aí depois, agora eu parei pra gravar também Porque eu lembrei de uma coisa Ó, tô até enxugando a louça Eu parei no meio pra poder falar com vocês Seguinte, gente Muitas pessoas me perguntaram sobre como rezar o terço Eu tenho meu jeito de rezar o terço Eu sigo um livrinho Eu dei ideia no Instagram Que eu vou fazer uma live no Instagram Ensinando vocês que não sabem rezar o terço Ensinando, na verdade, como eu rezo o meu terço Porque eu começo com as minhas orações Começo agradecendo a Deus A pedindo perdão pelos pecados e tudo mais E aí depois que eu começo o meu terço Então, eu demoro em torno de uma hora Quando eu tô, né? Quando eu tô sozinha e tal Às vezes eu me empolgo Fico uma hora e meia, duas horas conversando com Deus E eu gosto demais E aí pra fazer a live Vai ser cerca de uma hora mais ou menos Até porque a gente reza, né? Começa a rezar Ave Maria Porque quando eu tô sozinho eu rezo assim Ave Maria cheia de graça Senhor é convosco Rezar o terço Na quinta-feira Porém, se você não deu tempo pra você ver isso Esse vídeo Se você não deu tempo pra você assistir a live Eu prometo que eu vou fazer outra live Eu falo aqui antes Porque eu vou postar domingo também um vídeo Então no domingo a gente decide certinho o horário, o dia Pra gente poder rezar o terço junto de novo Bom, minha gente Aquela hora maravilhosa do treino Toda vez vocês falam pra eu gravar o treino Eu não consigo gravar o treino naquela academia Primeiro que eu não vou com ninguém pra poder gravar pra mim E segundo que eles são muito chatos pra poder gravar O dia que eu conseguir alguém pra ir comigo Tipo o Will A Monique O Rubens Aí eu gravo pra vocês, tá bom? Mas por enquanto eu não tô conseguindo É uma pena, né? Mas é isso Espero que vocês entendam, tá bom? Gente, eu vou mostrar pra vocês agora Como que eles pegam o lixo da gente, ó Legal! Olha lá, ó O caminhão para Sai um braço Tá vendo? E coloca, tipo Não precisa de gente Pra poder Só precisa de uma pessoa Pra guiar o caminhão E eu acabei dançando Eu esqueci de deixar o meu lixo pra fora Agora, só semana que vem Esse lixo é o lixo orgânico Que merda! Enfim! Bom, gente Eu só queria mostrar Que aqui nos Estados Unidos É... Não tem o... É gari? Que chama? Que é o lixeiro? É, aqui não precisa Só precisa de um cara Pra dirigir o caminhão Você viu que tecnologia Só que acaba tirando o emprego De uma pessoa, né? Mas é isso Oi Quem tá aí todo sorridente? Ei Quem tá todo sorridente? Ei Cristãozinho da mamãe? Tudo bem? Ele mamou agora? Mamou Terminou Tô todo feliz aqui conversando Que bom E o outro tá muito dormindo ali Nossa senhora, gente Toda vez ali, ó Eles compram aquele negócio Pro mito, viu? E o mito fica um grujo também Caga, Monique Nunca vi Né? Bom, gente Treinei Treinei perna Quase morri E fiz 30 minutos de... De... Elíptico E daqui a pouco Essa menina vai treinar E a perna também E olha as costas dela Marcadinha Monique Do céu Ela vai competir Daqui 12 dias Mais ou menos? Dia 12 É dia 12, né? É, dia 11 dias Daqui 11 dias Nós vamos lá pra Tampa Vocês vão acompanhar? Lógico que vocês vão acompanhar Porque eu vou gravar tudinho Porque a gente vai viajar de novo Com esse menininho Só que é bem mais perto, né, filho? Quanto tempo? Uma hora? Acho que é uma hora e meia Rapidinho Maravilha Então vai ser bate e volta Coloquei ele um pouquinho aqui Pra ver se ele brinca, né? Aqui, ó Ele já fica todo, todo Né, filho? Olha, gente Ele tá muito esperto Eu acabei de fazer Macaca Foi ver se ele estava com cocô, né? E claro que ele está Lotado de cocô E sujei minha unha, gente Embaixo da unha De cocô Vocês tem noção disso? Quem nunca fala aí Eita Que nojo Vamos tocar o neném? Que o neném fez cocô Bem gostosinho Oie Opa Opa Olha lá, ele tá batendo um pezinho ali, gente Tá fazendo barulho Aí, filho Vamos, vamos, vamos Vamos puxar você aqui Ponto Vai É um macaco Ele tá muito esperto, gente Hoje de manhã Eu fui deixar ele um pouquinho na cama Claro que eu pedi pro Ruins ver, né? Deixei ele na cama Pra eu poder Fazer o mamar dele Ele virou Ele simplesmente ficou de bruço Ele tá desse jeito Agora tem que ficar muito esperto Não pode deixar ele um minuto sozinho Aí Nossa Olha ele aqui pra mamãe Filho Filho Ergue Ergue o cabeção Isso Ai Ai, que delícia A Lava Júlia olhando pra câmera, filho Você tá olhando pra câmera? Olha, gente Olha como ele tá Erguendo já E eles só não tem que estimular Ele erguer a cabeça com essa idade Porque é a coordenação motora Ei Aqui, ó Olha aqui pra mamãe Isso Levanta, filho Seja forte, menino É É É É Ele já vai começar a reclamar Porque ele tá com cocô Vou lá trocar ele Depois eu deixei ele mais aqui Pra ele ficar fazendo forcinha Fazer Ele tá fazendo flexão Olha lá Gente, eu não sei se eu comentei com vocês no outro vídeo Que vai sair hoje, inclusive, ainda não assisti Mas eu vou falar de novo Se eu já falei, me desculpe Mas Deu muito certo a fralda, gente Não tá vazando Cara, e essa fralda segura muito o xixi Desse menininho maravilhoso que tá com soluço nesse momento Mas a fralda que eu tô usando é essa aqui, gente Da Pampers Eu não tenho mais pacote dela É essa fralda aí que tá na tela Eu acho que tava escrito 12 horas seco É dessa Só que ao invés de ser a 1 Eu coloco a 2 Essa aqui, ó Tá vendo, ó 12 horas seco E realmente, gente Funciona muito Muito Adorei essa fralda E ainda tem algumas fraldas aqui, ó Da Hug Que eu também gostei dela Número 2 Que é Acho que agora eu vou começar a usar a 2 Aqui Nossa, minha irmã Cara, essa aqui é tudo número 2 Tem 148 pacotes ali Uhul E essa aqui É Newborn Newborn Eu já vou doar E Gabidasan Vai ser pra você, tá bom? Tem um monte de fralda aqui pra você Eu tô jogando todas as roupas aqui Que não tá servindo mais Tá vendo, ó Que tá uma bagunça Mas tudo isso É tudo macacãozinho Que não tá servindo mais pra ele, gente Olha, cada bodyzinho bonitinho, gente Ai, que dor Esse aqui eu não posso dar, não Aí você abre a gaveta dele Tá vazia Mentira Mas é que tem muita coisa Que eu preciso dobrar Que tá lá No quarto Bagunçado É, minha gente Essa é a nossa realidade Não dá tempo, né De ficar arrumando Aqui ainda tudo tá Tá servindo pra ele, ó Olha, gente Cada roupinha bonitinha Isso aqui vai demorar pra ele pôr Tá vendo, ó Tem cada Cada Olha, olha esse macacãozinho, gente Que fofinho Bom Aqui ainda tem coisa Que ele vai usar E agora O meu bebê Vai rezar o terço Com a mamãe Vamos rezar o terço, filho Vamos rezar o terço Com a mamãe Bora Você tá brincando Com a bolinha aí, filho Olha lá, gente Ele tá começando a querer Pegar a bolinha, ó Que gostoso E olha quem tá aqui Ah, esse carrinho é pra você, filho? Filho Mito É pra você? Eu não sabia que era uma caminha pra você aqui É? Tá bom Vamos dar uma volta, então Ele entra ali Ele entra naquele brinquedinho ali Tudo que é do Logan ele quer Com certeza ele vai ser o melhor amigo do Logan Hora de eu comer minha marmitinha E de fitimil, claro 150 gramas de arroz 150 gramas de patinho moído Bora lá Colocar pra esquentar Porque o meu pequeno também já tá com fome Primeiro eu vou dar mamar pra ele Vou colocar pra esquentar O mamazinho dele Eu aumentei um pouco, gente Porque ele tá sentindo muita fome Ele tá mamando 125 ml Agora ele tá mamando 150 ml E por isso que ele tá ficando gordinho já Você tá ficando gordinho Você tá com 5,2 kg que eu pesei você Mole? É Mamãe já vai pegar você Sim, eu sei o que você quer mamar Eu sei Calma aí, só um pouquinho, tá bom? Mamãe já vai pegar Estou eu aqui, né? Lavando roupa E tem um ser querendo ser lavado Ser secado, né filho? Gente, toda hora eu falo filho Eu nunca falo, o Mito Eu nunca chamo de filho Mas por causa do Logan Agora tudo eu falo filho Né filho? Ó, tá precisando comer ração ali Já bagunçou tudo Gente, olha o tanto de roupa Que eu tenho que lavar a minha Meu Deus E aqui tem um monte de roupa Acho que aqui é do Logan Deixa eu ver Não, aqui é do Rubis Ainda tem do Logan ali Mais ali E assim a gente vai Eu tô agora limpando o cocô dos pequenos Que a gente vai receber visita Hoje eles vão fazer um churrasquinho aqui Diego, tatuador do Rubens E eu vou pedir pra ele tatuar também Viu gente? Escrever Logan em algum lugar também Não sei aqui Que dá uma ideia aí pra mim Vai, manda aí nos comentários Aonde vocês acham que eu devo fazer Uma tatuagem do Logan E o quê? O nome dele O pezinho A mão O quê? A foto Fala pra mim, tá bom? Gente Estamos aqui Com um churrasqueiro Top das galáxias Direto do sul De onde você é? Porto Alegre Como que é seu nome? Diego Conce Você é churrasqueiro? Não Sou tatuador Mas churrasqueiro Mas churrasqueiro também Tipo, o meu cara sempre me convida Quando é passar churrasco Nas horas vagas É prazer Então gente Foi ele que eu falei pra vocês Aqui um pouquinho antes Que eu quero fazer a tatuagem do Logan Ainda tô decidindo O que a gente vai fazer, né? Você vai fazer pra mim Não, nós vamos achar algo Top, bonito Muito bom Bonitaço Amor Fala Fala a pergunta Bom, primeiro Como que é esse crossover De tatuador churrasqueiro, cara? Tipo, você tatua picanha Aí você põe na brava Cara, eu tinha vontade de fazer uma picanha em mim Com uma picanhazinha assim Na brava Eu tatuaria uma picanha Eu tenho vontade de fazer uma cuia e timarrão também Eu tatuaria um espetinho com as picanhas assim Tudo Ah, duvido Eu tatuaria Faria? Faria O que você acha? Vamos Que desafio? Um espeto com os medalhãozinhos Ah, mentira Que você não vai fazer Sim, um espeto e realismo Um espeto Então tá desafiado Com as picanhas Tudo assim, ó Tá desafiado, ó Tá desafiado Não, peraí Não, aí é pronto Já achei uma tênue pro meu câncer Não, só me trocaram Claro, uma picanha Como assim? Como assim, cara? Não, não vou fazer isso Cara, você não me conhece com o tatu? Você é que é minha mulher Você me conhece? Não, não, você tem que ter espaço, hein, Rubens Não pode ser Mano, que isso, cara Eu faço Olha que tanto espaço que eu tenho no meu corpo Não, na coxa você não vai fazer, não Por quê? Aqui embaixo é bonito Não, na coxa tem que fechar Ah, não, tá louco Eu não gosto Não, não Não pode mesmo Porque a coxa Sua coxa é bonita E eu não quero que faça Tá bom A gente arruma um lugar pra uma picanha Um lugar que tenha o formato Não, lugar que tenha o formato não Fica meio estranho Mas tem que ter um desafio aí Pra ele poder fazer picanha Senão fica muito fácil É verdade, né? Porque é picanha Eu gosto de picanha também Então não é que desafio Eu que deveria ganhar alguma coisa Pra tatuar um espeto de picanha Não, cara Cara maluco, velho Picanha é vida Ah, vai ser legal Eu gostei da ideia Eu tatuo um espeto de picanha Mas não é isso É, então Não é isso o assunto O que que tá acontecendo aqui? A gente tava falando sobre bebês Porque eles têm experiência Ali, ó Os meninos já estão na piscina Nossa, não dá nem pra ver Que isso E eu perguntei pra eles O que eles acham Que é a coisa Que eu menos gosto de fazer Na rotina de uma criança De cuidados O que que você acha? Eu acho que é dar banho O que que você acha? Não tem muito Diretamente com o bebê É, diretamente com o bebê Ahm Tirar roupa suja de cocô Nossa Não a fralda Roupa suja de cocô Não Eu acho que não é dar banho não Dar banho é fácil Eu acho que tu não gosta Poxa vida, cara Que não tem muita coisa com o bebê Botar pra dormir Não tem muita coisa com o bebê Botar pra dormir Ó, alimento o bebê Dá banho Acho que tu não gosta De botar pra dormir De repente Não Não, mas ele tem cara De que engole É, já tava até dentro Coisa que eu menos gosto De fazer É tirar e pôr roupa no bebê Porque tu tem medo De que eu vou dar Arrancar o bebê Cara, mas não Nossa, não tem ideia Gente, é impressionante O jeito Não, eu ainda vou Vou filmar aqui pra vocês O jeito que ele tira Mas ele tira com tanto cuidado Mas tanto que me dá nervoso Eu falo Dá aqui o criador A cabeça da criança Tá aberta ainda Se você apertar Por que você vai apertar a cabeça da criança? Imaginei agora um tomate assim Apertando Aí você puxa o braço Você coloca o bracinho Aí você puxa o bracinho Pra cá é morrinho O bracinho até enverga Aí eu pego e chamo ela Aí chega o Hulk O Hulk colocando a roupa na criança Pega o negócio assim Faz assim A criança assim Já era Não, eu seguro Eu seguro aqui Assim, na cabeça dele Nossa, desculpa Eu coloco Seguro aqui Aí eu passo Primeiro aqui na nuca O negócio Depois passa aqui na cara Entendeu? Tem que passar primeiro Na nuca dele É, é um movimento Já vi que ela também é Hulk Já vi que ela também é Hulk Igual você Bom, ainda vou mostrar pra vocês Tá bom? Como que eu coloco roupinha no meu bebê Não é nada assim que ele tá falando Não, é Até parece Eu simplesmente esqueci De filmar a melhor parte do churrasco Acabou Só tem coração agora Foi mal Não, esse churrasqueiro aqui Ele só faz coração, gente É só coração Chegou tarde Chegou tarde Eu simplesmente esqueci de filmar pra vocês Vou filmar um pouquinho aqui Sobrou isso Quem tá aqui, role Holly Say hello Hello Caio Gente, vocês tão querendo que a gente grave com eles de novo Nós vamos gravar Tá bom? Fechado? Então, gostou do churrasco? Você gostou? Ah, nem gosta A gente vai falar pro seu marido? Não Não gosto Só como quase todo dia Ai, que chato, né? E você? Gostou do churrasco? Ai, adorei Nossa, muito bom Gente, agora são exatamente dez e pouco E o povo foi embora agora do churrasco A gente ficou conversando ali fora um tempão O meu menininho lindo tá ali, ó No bouncer todo, todo Cara, ele encanou com essa bola Vocês não tem noção Essa bola preta e branca Aqui, ó Ele só fica olhando pra ela e fica todo empolgado Ficou uma graça aqui com a gente Não comi muito, não Comi linguiça também, mas não foi exagerado Então eu vou poder tomar um hello top, gente Esse sorvete aqui não vende no Brasil, já vou avisando Tem 360 calorias o pote E tem, sabe quantos gramas de proteína? 20 gramas de proteína Isso que é uma refeição, ó Então eu vou fazer essa refeição agora Com um pouquinho de calda zero Sugar free de chocolate também Ai, que delícia O que que é esse gatinho no seu colo? Ele tem um apelido novo Como é o nome dele? Cacique Fralda Pesada Não, e você falou que era o Iron Baby? Não, ele é o Iron Baby agora que ele tá fantasiado Mas o apelido dele é Cacique Fralda Pesada Por que que ele é Cacique? Cara, ele deixa a fralda pesadinha Deixa mesmo Ele é fofinho Ele tá com cólica agora Amor, eu vou responder uma pergunta aqui Depois, aí eu acho que eu vou terminar esse vídeo amanhã, tá gente? Porque daí eu tô muito cansada E aí amanhã eu termino de responder as outras perguntas Que deixaram no vídeo de hoje Olha só Carolina Oliveira falou Família maravilhosa Essa fé de vocês nos motiva a ser mais próximo de Deus Gente, eu já fico feliz só de saber isso Minha pergunta é A relação entre você e o Rubens Tem mudado em algum aspecto depois do logo? Gente, isso vai ser o meu título desse vídeo aí, viu? Porque muita gente Eu tenho muita gente que pergunta isso O povo quer ver treta, né? O que mudou? Nossa, meu, cuidado O povo quer saber É do embaraço Vamos perguntar isso pro casal brigar Vamos perguntar isso porque a gente quer ver a desunião Porque eles vão falar que estão aí no meio do negócio assim Ah, mas tal coisa E começa a treta Não vamos ver isso aqui não Claro que mudou, né? Mudou, mudou bastante coisa na nossa vida O que mudou, amor? Que você achou que... A gente transa menos Isso não é legal Ai, amor, mas não fala assim transa Não, mas é a verdade Eu tô sendo direto Tá bom Não tô sendo direto Tá, a gente fazia quantas vezes E agora a gente faz quantas vezes? Não, eu não vou ficar falando isso A galera vai achar que tá se mostrando Tá achando que tá se mostrando? Mas como que é? A gente fazia, sei lá Cinco, seis vezes, amor Tá E hoje? Duas Três, com sorte Se o patafoda dormir Daí três O mais difícil foi manter a rotina É, porque Eu acho que o fato da gente ter liberdade Fazia com que a gente Tipo, agora eu vou trabalhar Agora eu não vou trabalhar Procrastinar Não procrastinar É, um pouco de procrastinação também e tal E então a gente deixava pra hora que a gente tivesse afim, né? E agora não Agora como a rotina quem manda é ele Eu sinto necessidade de produzir mais E isso foi muito afetado Porque a gente tinha que literalmente revezar Estar com ele o tempo inteiro Pra que o outro fizesse funções pequenas Às vezes eu adoro Queira arrumar a cozinha, cara Sabe? Às vezes eu queria Mandar e-mail Então Se um tava trabalhando O que cansa O outro tava sendo sobrecarregado Cuidado Cuidando do bebê Então não é fácil, né? Mas daí você vai se ajustando A rotina vai Você vai encontrando um jeito Agora a gente tem a ajuda da Monique Então Pô, hoje meu dia foi muito produtivo Treinei, trabalhei Fiquei com meu filho E é bom pra caramba Eu sempre fui de acordar muito cedo Acordar de madrugada mesmo pra treinar, né? Eu sempre falava Não, quando o Logan vier Eu vou continuar acordando Quatro e pouco da manhã Não tem problema Eu sei que o bebê acorda de madrugada Mas eu vou dar mamar pra ele Arrumar minhas coisas E vou treinar E vou, e vou e tal Cara Mas eu não consegui É muito cansativo Mas cansa a mente E cansa tudo Então ele acorda realmente Ele acorda no mesmo horário que eu acordava, gente Pra poder ir treinar Só que eu dou mamar pra ele Eu troco a fralda dele E capoto Daí eu vou acordar Seis e pouco com ele Seis e meia, sete horas Mas agora Graças a Monique Que tá ficando com ele Por quatro horas Ela entra às nove E sai a uma E ela fica aqui o tempo todo com ele Então eu vou arrumando minha cozinha E sento ali Converso um pouquinho com ela E vou treinar Então se eu consigo fazer muita coisa Enquanto eu faço isso O Rubens também fica trabalhando aqui em casa, né amor? Sim Também mudou pra melhor A questão de você Como o Rubens falou Não procrastinar E na verdade não perder muito tempo Porque às vezes A gente ficava perdendo tempo Vamos supor Rubens ia pro banheiro Ficava duas horas no celular lá no banheiro Cagando Quer dizer, não era cagando Ficava mais no celular E aí Hoje não Hoje ele pensa o seguinte Não, eu não posso ficar muito tempo lá Porque o tempo que eu tô aqui no banheiro Eu posso ficar com o meu filho E realmente a gente dá vontade De ficar com ele o tempo todo Ah, eu vou mexer no celular alguma coisa E ele tá ali Eu falo Não, eu vou ficar com ele Eu quero ficar com ele Questão de dieta, gente Cara, agora Não Mãe que vai falar pra mim Que não consegue fazer dieta Porque o filho não deixa Isso é mentira, tá? É mais fácil Ó, eu já vou Gente, é de verdade, cara Eu vou ser sincera aqui A mãe tem que comer, não tem? Pode ser que ela não consiga comer No horário ali Que precisa comer Ela não precisa comer um fast food Uma coisa assim que é Não Você pode fazer só as marmitas Se você tiver pelo menos Sei lá Umas duas horinhas na semana, cara Você consegue fazer toda a sua marmita Deixar congelada no congelador E só chegar e esquentar no microondas, cara É prático fazer isso Toda mãe tem que comer, não tem? Tem que se alimentar Então come a comida boa É fácil pedir pizza, né? Porra, pedir pizza é fácil, hein? E é bom, né? E é gostoso Pra gente A questão de dieta não mudou nada Até porque Graças ao bom Deus Eu tenho a It Fit 1000 O Rubens tá fazendo Muito mais dieta agora Ele tá comendo melhor Não tá, amor? Até depois que o Logan chegou Você começou a fazer mais dieta, né? Uhum Então não é desculpa, não é mesmo? Não Dora, assisti seu vídeo do Green Card E vi o maridão sem barba Nossa Ele é muito mais bonito sem ela Fica mil anos luz mais novo Não se preocupe que tem 66 anos Beijo E se ela não sabe Se eu gosto De uma mulher mais experiente Você gosta Porque eu sou mais experiente Que você Uai, não sei Vai que eu tenho um gosto refinado E curto uma mulher de meia-meia Ih, cara Eu fiquei preocupada agora Quero te conhecer, Carla É, ó Nossa Ele é muito mais muito Sem ela Sem a barba Então, gente Será que sem ela, né? Sem você? Amor Janina Mendonça Esse nenê é muito lindo Não sou de seguir nenhum canal Mas esse daqui Não tem como, Doro O amor de Deus é lindo na nossa vida E cada dia ele nos surpreende Estou na luta 10 anos para engravidar Mas o Senhor sabe de todas as coisas Tudo no tempo dele Eu assistindo o vídeo de vocês Me deixa muito feliz Mas eu creio que um dia vem Em nome de Jesus Eu não preciso falar nada para você Que eu vi que você já, né? Você confia muito em Deus Você sabe que sua hora vai chegar Que se Deus colocou esse desejo No seu coraçãozinho É porque Ele quer que você engravide Então, descansa no Senhor Descansa que Ele vai te dar E eu prometo que eu vou colocar o seu nome Nas minhas orações, tá bom? Bom dia, gente Hoje já é outro dia E eu não consegui terminar o vídeo ontem Porque eu estava podre Cansada Mas foi isso Foi mais um vlog top das galáxias Para vocês Como sempre Eu gravo o que acontece No nosso dia a dia Não tem aquelas coisas Mirabulantes e interessantes, né? Mas é a nossa vida Então se você gostou desse vlog Por favor, já sabe, né? Deixa aquele likezão Comenta aí que vocês querem ver No próximo vídeo E gente Lembra de comentar bastante Porque eu estou respondendo Nos comentários de vocês, hein? Beleza? Fui! Tchau! Essa casa é a sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é a sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus